O que é monopólio? Monopólio é uma situação econômica em que uma única empresa controla a produção e a comercialização, ou apenas uma dessas atividades. Dê um determinado produto ou serviço. A palavra dê origem grega, sendo que mono significa um e poli significa vender. O termo monopólio também é usado quando, mesmo havendo concorrentes, uma determinada empresa ou um grupo empresarial domina quase por completo as vendas de um determinado produto, deixando uma pequena fatia do mercado para a concorrência. Práticas monopolistas. Cartel. Empresas de um mesmo setor se unem para adotar práticas comerciais comum de acordo, visando estabelecer preços, dividir mercado e controlar matéria-prima. Truste. Ocorre a partir da união ou fusão de empresas, tem como objetivo adotar práticas econômicas para aumentar o lucro, através do aumento de preço de seus produtos e serviços. Rondim. Num grupo de empresa, uma delas denomina o grupo através do controle acionário. A empresa controladora geralmente não produz, mas faz a gestão financeira e centraliza a administração. Assim, o Rondim controla o capital dos subsidiários, favorecendo a concentração do capital. Passagens do monopólio. Numa economia de mercado, o monopólio é desvantajoso para os consumidores, pois prejudica a livre concorrência. Isto ocorre, pois a empresa ou grupo empresarial, que possui exclusividade ou amplo domínio na produção e venda de uma mercadoria, pode controlar o preço do produto, mantendo-o no patamar elevado. Pode ocorrer também a queda da paidade do produto ou serviço da empresa que possui monopólio, pois sem concorrência não há interesse em fazer investimentos visando aumento de qualidade.